Quem nunca sonhou em pilotar um avião? Isso está ao seu alcance, sabiam? Aqui mesmo em Ponta Grossa, você tem curso aonde você pode aprender. Hoje, para contar um pouco sobre como funciona esse curso, quais os requisitos, quanto tempo de duração, vou conversar com o piloto e o instrutor para trazer para você informações. Bem, antes de começar o voo, nós primeiramente realizamos uma inspeção pré-voo, um cheque do avião. Então, o nosso voo começa no solo, verificando a aeronave, se tem uma normalidade ou não. Então, vou entrar aqui, mostrar. Esse cheque começa por dentro da aeronave. Verifico os equipamentos. Então, ver se não tem alguma anormalidade, né? Verifica se os magnéticos estão desligados, a mistura cortada, os rádios e equipamentos elétricos. Então, aparentemente, este aqui está tudo ok. Todos os equipamentos desligados, nenhuma anormalidade de instrumento, velocímetro, altímetro. Então, agora eu vou para a parte externa da aeronave. Vou realizar um 360 em volta da aeronave. Está verificando o flaps. Raileron. Nada de anormal. Embaixo da asa também, combustível. Sempre é bom verificar qual o nível de combustível que está. Ok. Bem, rodas. Freios ok. Não tem vazamento de fluido hidráulico. Ok. Agora eu vou verificar a parte de motor. Verificar o nível de óleo do equipamento. Então, o mínimo para este avião é 6. Está tudo ok. Verificar a hélice, né? Verificar se não tem uma trinca, nada. Está fechado, está firme. Ok. Corrente de alternador. Checar, ver se não tem pássaro, algum objeto anormal dentro do motor. Ok. Verificar novamente tudo o que eu verifiquei do lado de lado. Agora eu vou fazer desse lado. Verificar fluido. Ver se não está vazando óleo de freio, né? Fluido hidráulico. Retirar a capa de pitô. Vou verificar agora aqui o combustível também da asa esquerda do avião. Ok. Isso não tem algum barulho anormal, né? A asa, as longarinas. Ok. A Leiron. Estão presos. Amarrado. Checado. Flaps. Destaca presilha. Ok. Bem, agora eu vou para a parte do profundor. Verificar se está tudo ok. Preso. Marcações. Parafuso. Ok. Leme. Tudo ok. Tudo ok. Então, essa foi a inspeção pré-voo. É uma inspeção que a gente faz antes de realizar nosso voo. Nosso voo realiza no solo. Qualquer normalidade, com a Leiron, com equipamento, a gente já verifica em solo, né? É uma inspeção. Não é um frizinho. É uma inspeção. Considerado um dos melhores cursos brasileiros aqui de Ponta Grossa, você vai saber hoje como você pode se tornar um piloto. Para isso eu vou conversar com o piloto e instrutor Anderson, que vai nos passar maiores informações. A primeira pergunta, qualquer um pode ser piloto de avião? Sim, primeiramente tem que tirar um certificado de capacidade física. A pessoa realiza o exame psicológico e físico, exame médico, e após isso aí, tendo esse certificado de capacidade física, já pode realizar 15 horas de voo, mesmo sem a prova da banca da NAC. A pessoa tirou o CCF, que é o exame de capacidade física, ele já pode iniciar um curso teórico em uma escola homologada, que ele vai realizar a primeira etapa, que é o piloto privado. Tendo esse curso teórico concluído em uma escola homologada, ele vai fazer esse curso, marcar uma banca na NAC, e aprovado, ele já pode iniciar o curso de piloto, as aulas práticas, que inicia a primeira etapa com uma folia de piloto privado, que são 40 horas. Após concluir a primeira etapa, que é o piloto privado, ele vai realizar a segunda etapa, que é o piloto comercial. No caso, teria que levar mais 110 horas, totalizando 150 horas. Dentro desse curso, Anderson, existem aulas teóricas também, além das práticas? Isso, inicia com a prática, o teórico, que é o piloto privado, e depois, concluindo o curso de piloto privado em 40 horas, inicia um curso teórico, que é o piloto comercial. A pessoa tirando essa carteira de piloto comercial, ele está apta, o que é trabalhar, ingressar no mercado, para já trabalhar sendo remunerado. O piloto privado, no caso, essas 40 horas, não pode realizar um trabalho, vou dizer assim, remunerado. Geralmente, quem tira o piloto privado são pessoas que já têm o avião próprio, que não almejam entrar em uma companhia, futuramente, ou dar instrução de voo. Mas hoje, o piloto é uma profissão super cobiçada e desejada, mesmo porque, com as grandes cidades, com o crescimento, muitas pessoas têm a possibilidade ou de locar um avião, ou mesmo de possuir o seu. O que mais é preciso para se tornar um piloto? Além de coragem, do curso, que vocês oferecem, com toda essa carga horária teórica e prática, o que mais é preciso ter? Lógico, é vocação, né? Se a pessoa não gosta do que faz, nem adianta ingressar, que é, como você falou, tem que ter coragem, né? E muitos fazem sem ter vocação e não progride na profissão. E está sempre estudando, aperfeiçoando. Eu, no meu caso, fiz o meu curso tudo aqui, o piloto privado, o piloto comercial, e fiz o curso para instrutor de voo. E hoje eu estou acumulando experiência, dando instrução de voo, e é o mesmo de entrar na companhia, né? A companhia aérea que exige, aí, no mínimo, mil horas. Para ter muita experiência. Agora, conta para a gente, por que é que aqui, esse curso que vocês oferecem, é considerado um dos melhores do Brasil? Estrutura, né? Infraestrutura, nós temos alojamentos, você paga em um custo de 160 mensal, você tem água, tudo, internet, tem uma boa infraestrutura, e aviões, né? E profissionais qualificados, né? Para dar uma experiência, para dar instrução de voo. E falando em tempo, quanto tempo leva para ele se tornar um piloto privado? Tempos em dias ou em horas? Isso varia. Vai de acordo com as horas, por exemplo. Tem aluno que voa fim de semana, vai de acordo com a quantidade de horas que você conseguir voar. Tem aluno que checa um piloto privado em um mês, outros dois. Então, depende do quê? Do tempo, condições meteorológicas para poder voar. A desenvoltura do aluno também. Tem aluno que já aprende mais rápido, outros demoram mais. Mas, é mais ou menos assim, o tempo ajudar e as possibilidades que você tem para voar. Hoje o tempo está meio brusco, está meio fechado, mas dá para a gente voar? Dá sim. Tem teto, que é o mínimo que é requerido para voo visual, né? E temos condições de voar. Ai, ai, a gente vai experimentar. Eu vou ficar, eu e o cinegrafista Francial, vamos fazer um voo com o piloto e o instrutor Anderson. E se você quer maiores informações, se interessou, ou quem sabe quer engrenar nessa nova carreira promissora, os telefones estão no seu vídeo para maiores informações. E você fica, a partir de agora, com imagens. Nossa, dentro do avião, com o piloto Anderson. Eu vou fazer o último cheque, é o cheque de alinhamento, né? Então, bússola condizente, master ligado, bateria ligada, bomba elétrica ligada, farol ligado, mistura, lugar rica, magnetos, ambos ligados, seletora, tanque mais cheio, esquerdo, flaps, o dente, e transponda, stand-by, in-out, in-out, in-out. Ok? Com a alienação Ponta Grossa, o gilético 9x1 no Índia, iniciando a decolagem da 07. Com a alienação Ponta Grossa, o gilético 9x1 no Índia, iniciando a decolagem da 07. Com a alienação Ponta Grossa, o gilético 9x1 no Índia, iniciando a decolagem da 07. Com a alienação Ponta Grossa, o gilético 9x1 no Índia, iniciando a decolagem da 07. Com a alienação Ponta Grossa, o gilético 9x1 no Índia, iniciando a decolagem da 07. Com a alienação Ponta Grossa, o gilético 7x1 no Índia, iniciando a decolagem da 07. Baby, let's keep our business to yourself I don't want you to talk with nobody Wanna know nobody else You've got a husband and I've got a wife And if you start talking you're gonna mess up our lives Please, baby, let's keep our business to yourself I don't want you to talk with nobody Wanna know nobody else